Bacana, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Vamos saber o que é destaque por lá comigo hoje, meu amigo Matheus. Matheus, muito bom dia. Destaque dessa manhã de sexta-feira. Bom dia, Israel. Bom dia para a nossa audiência. Destaque de hoje é do setor policial, porque a Polícia Federal começou hoje a operação Prometeu em Curumbá para combater incêndios, desmatamento e também a exploração ilegal de terras da União. Essa operação é realizada em parceria com o IBAMA e também com a IAGRO e cumpre sete mandados de busca e apreensão que foram emitidos pela Justiça Federal de Curumbá. As investigações mostraram que uma área queimada nessa região é alvo frequente de crimes ambientais e também de grilagem de terras. A área ocupada irregularmente tem mais de seis mil hectares que são explorados para a pecuária. Foram identificadas cerca de 2.100 cabeças de gado nessa área da União, mas estima-se que mais de 7.200 animais já foram criados neste local. A perícia da Polícia Federal apontou danos superiores a 220 milhões de reais, Israel. E os envolvidos nesse crime vão responder por incêndio em mata ou floresta, desmatamento, exploração de área pública, falsidade ideológica, grilagem de terras e também por associação criminosa. Falando agora, Israel, sobre a situação dos incêndios no Pantanal, esta semana o governo federal anunciou a liberação de mais de 500 milhões de reais para ações de combate ao fogo em todo o país. e Mato Grosso do Sul é um dos estados que vai receber parte desse valor. Neste momento, 846 focos de calor estão ativos em 39 propriedades, segundo a plataforma Pantanal em Alerta.